Música Sauda a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus seja louvado, engrandecido Quero nesta noite agradecer ao Senhor Por meio neste momento difícil do nosso país Estarmos tendo a oportunidade De anunciarmos o seu nome De proclamarmos o Senhor Na beleza da sua santidade, amém? Quero agradecer ao pastor Josué Brandão Pela confiança conferida Por estar aqui pregando nesta noite Que Deus o abençoe onde ele estiver Certamente está nos assistindo Que Deus possa fortalecer a ele A diretoria desta igreja aqui que está presente Que Deus o abençoe Quero agradecer especial a minha família Aqueles que são instrumentos de Deus na minha vida Para tornarem a minha caminhada na fé mais leve Os meus pais, os meus irmãos Que estão aqui hoje nesta noite Que Deus o abençoe O meu cunhado Jonatas também Quero agradecer a ele também Que tem sido meu revisor teológico Quando eu dou algo mole, alguma coisa Ele sempre está ali para me corrigir Agradeço a Deus Pela sua vida E eu quero convidar os irmãos A abrirem as suas Bíblias No livro de Jeremias Do profeta Jeremias No capítulo 13 Versículo 1 Amém? Alguns que colocaram de pé Aqueles que puderem Exposição de pé Reverendo essa palavra de Deus Jeremias capítulo 13 Versículo 1 O título da nossa Bíblia está escrito O cativeiro é representado Por um cinto de linho Amém? Quando se encontraram Pode dizer amém Vou começar a leitura da palavra Assim me disse o Senhor Vai e compra um cinto de linho E põe-no sobre os teus lombos Mas não coloques na água E comprei o cinto Conforme a palavra do Senhor E o pus sobre os meus lombos Então me veio a palavra do Senhor Pela segunda vez Dizendo Toma o cinto que compraste E que trazes sobre os teus lombos E levanta-te Vai ao Eufrates E esconde-o ali Na fenda de uma rocha E fui E escondi-o junto ao Eufrates Como o Senhor me havia ordenado Sucedeu ao final de muitos dias Que me disse o Senhor Levanta-te Vai ao Eufrates E toma dali o cinto Que te ordenei Que eu escondesses ali E fui ao Eufrates E cavei E tomei um cinto Do lugar onde eu havia escondido E esse que o cinto Tinha apodrecido E para nada prestava Então veio a minha palavra do Senhor Dizendo Assim diz o Senhor Do mesmo modo farei apodrecer A soberba de Judá E a muita soberba de Jerusalém Este povo maligno Que recusa ouvir as minhas palavras Que caminha segundo a dureza do seu coração E anda após outros deuses Deuses alheios Para servi-los E inclinar-se diante deles Será tal como este cinto Que para nada presta Porque como o cinto Está apegado aos lombos do homem Assim eu liguei a mim Toda a casa de Israel E toda a casa de Judá Diz o Senhor Para me serem por povo E por nome E por louvor E por glória Mas não deram ouvidos Amém? Poderam sentar Queridos e amados irmãos Esse texto É um texto extremamente confrontador E nós observamos que Essa foi a maior característica Da atividade profética de Jeremias Ele foi um profeta Para ser chamado Profeta confrontador Alguns o designariam Nos tempos atuais Como o profeta do caos Enquanto haviam profetas Mercenários No reino de Judá Que profetizavam coisas boas Que profetizavam bonança Para o reino Jeremias era aquele Que anunciava O cativeiro Era aquele Que anunciava O juízo de Deus Era aquele Que demonstrava Que o povo de Israel Não iria vencer a guerra O povo de Judá Iria perder a guerra Contra os babilônios Eles deveriam se render E Jeremias ali Chega a um ponto Do seu ministério Logo no início Do seu ministério Que Deus alerta Jeremias Jeremias Você tem um peso A carregar Você será um profeta Solitário Você carregará A solidão Ao longo da sua vida Os seus parentes No capítulo 12 A palavra diz Que Jeremias Não poderia confiar Nem mesmo Nos seus parentes De Anatote Ele não poderia confiar Nos outros profetas Eles não poderiam Confiar naqueles Que cresceram com ele No capítulo 16 Deus ele dá Um ultimato Para o profeta Jeremias Acerca da sua vida De casado Ele é forçado A assumir Um voto de celibato Jeremias Você não vai se casar Jeremias Você não vai ter esposa Você não vai ter filhos Jeremias Você vai ser Um homem solitário E ao longo da vida De Jeremias Ao longo do ministério Profético de Jeremias A solidão de Jeremias O aproximava de Deus E eu quero dizer Para você Nessa noite Que tem muitos momentos Da sua vida Que você não vai ter Com quem contar Talvez as pessoas Que você queira Que os que lhe ouçam São pessoas boas São pessoas que lhe amam Mas são pessoas Que não vão entender você Mas eu quero dizer Para você Nessa noite Que existe Um Deus Que te entende E existe um Deus Que ele é capaz De ouvir as suas súplicas De ouvir os seus gemidos De ouvir as suas dores E ele é capaz De resolver Os seus problemas Ele é capaz De te dar uma direção Havia pessoas Talvez no reino de Judá Que amassem Que poderiam amar Jeremias Mas eles não tinham solução Para dar para Jeremias Eles não poderiam Dar umas palavras De esperanças Para Jeremias Mas Jeremias Ele tinha um Deus A quem ele poderia Se apegar A quem ele poderia Confiar A quem ele poderia Depositar as suas palavras As suas lamentações As suas tristezas Eu quero dizer Para você Nessa noite Você tem um Deus Em quem você pode confiar E naquele momento Em que Jeremias Ele é chamado por Deus Nós observamos Sobre a parábola Que Deus ele coloca Para Jeremias Elaborar Afim de trazer uma profecia Em cima dessa parábola Eu quero trazer um tema A excelência do chamado de Deus E as consequências Da desobediência O chamado de Deus Ele traz para nós Separação Ele traz para nós Santidade Ele traz para nós Um propósito Todavia ao longo Da nossa caminhada Nós podemos Tomar algumas atitudes De desobediência Que podem macular Que podem infringir A característica Desse chamado E com base nesse texto Eu gostaria de trazer Alguns pontos Sobre as características Do chamado de Deus Com base no cinto de linho É uma palavra Autoexplicativa Quando nós lemos O capítulo 13 De Jeremias Não precisa Ser um bom exegeta Um saber hebraico Saber aramaico Saber Muitas técnicas De exegese De hermenêutica Nós já entendemos O que a parábola disse Deus pediu para Jeremias Comprar um cinto Colocou o cinto Sobre os seus lombos Não mergulhou na água Logo depois de um tempo Enterrou o cinto Segundo o texto bíblico Fala no Eufrates E depois voltou Para buscar o cinto O cinto estava apodrecido Depois de alguns meses Talvez E aquele cinto Representava A intimidade de Deus Com o seu povo A intimidade que foi Destruída Que foi Desvalorizada E o primeiro tópico Que eu quero levantar Com vocês nessa noite Era característica Do cinto de linho O cinto na verdade O cinto ele era de linho Segundo Nós temos ali O texto de Êxodo Capítulo 28 As roupas sacerdotais Elas eram de linho Um material nobre Um material caro Um material Que não se sujava facilmente E da mesma forma Deus ele mostra Para Israel Eu não escolhi vocês Para serem qualquer coisa Eu não escolhi vocês Para serem de seda Eu não escolhi vocês Para serem de qualquer trapo Eu escolhi vocês Para serem de um material nobre E Deus ele mostra Para Israel Para ajudar Uma característica Do seu chamado Deus ele não nos chamou Para sermos qualquer pessoa Deus nos chamou Para sermos santos E vós sereis santos Porque o Senhor Vosso Deus É um Deus santo Em Êxodo 19 Está escrito E vós me sereis Por povo santo Nação sacerdotal Eles tinham Uma característica Que Deus nos havia elegido Eles tinham sido eleitos Por Deus Para serem santos Deus nos escolheu Para sermos diferentes Muitas pessoas Têm aceitado O chamado de Deus Numa tentativa Desesperada De conseguirem Os seus sonhos De conseguirem As suas coisas De conseguirem Seus projetos pessoais E têm esquecido De uma característica De Deus Na vida Daqueles que são chamados São separados Deus ele conhece Aqueles que são seus E aqueles que professam O nome de Jesus Devem-se se afastar Da iniquidade Deus ele escolhe O material dos mais nobres O material mais nobre Das roupas O cinto Mas uma segunda característica Do chamado de Deus Além da santidade Que Deus nos elegeu nele Para antes da fundação Do mundo Para que fôssemos santos Irrepreensíveis nele Em amor Uma segunda característica Deus ele não entrega O cinto para Jeremias Dos céus Deus ele é criador De todas as coisas A palavra de Deus Nos fala que Deus Ele traz as coisas A existência Antes mesmo Que eu soubesse Qualquer coisa Deus ele traz a existência Ele faz as coisas Existirem do nada Mas Deus ele fala Com Jeremias Jeremias você é um profeta Vai e compra O cinto de limbo Aquele cinto Ele teve um preço Aquele cinto Ele não saiu de graça Para Jeremias E eu quero dizer Para você nessa noite Que o fato de você Estar aqui nessa noite Não representa Que você foi bom Para estar aqui Não representa Que você fez Uma ótima escolha Representa Que um preço Foi pago Pela minha vida Pela sua vida Porque fostes comprados Por bom preço 1 Coríntios capítulo 6 Glorificar ao Senhor No vosso corpo Em 1 Pedro capítulo 1 1 de Pedro capítulo 1 Versículo 18 Está escrito Porque não foi com prata Ou ouro Que fostes resgatados Da vossa vã maneira De viver Mas com o precioso Sangue de Cristo Como de um cordeiro Imaculado E incontaminado Se nós estamos aqui Obedece O Alcorão E por isso Ele vai para o céu Se perguntasse para um judeu Por que ele vai para o céu Ele reproduziria As palavras do publicano Senhor Graças te dou Porque eu não sou Como um destes pecadores Eu dou meu dízimo De todas as coisas Eu genjum Duas vezes por semana Eu não ando no pecado E por isso Eu sou salvo E nos esquecemos De que aquele Que foi justificado Para o céu Foi o publicano Aquele que foi justificado Para a casa Que se declarou Diante de Deus Bateu no seu peito O Senhor Tem misericórdia de mim Que sou um miserável Um pecador Eu não mereço nada A característica Do servo salvo de Deus É ele saber de uma coisa Que tudo o que ele tem Não foi porque ele mereceu Mas porque Jesus Pagou o preço Jesus Ele pagou o preço Pela sua alma Você não poderia pagar Por mais obras boas Que você fizesse A palavra de Deus fala Em Isaías 49 Que todos os nossos atos De justiça São para Deus Como trapos De imundícia Todas as nossas Atitudes justas Todos os nossos Atos de bondade De misericórdia São para Deus Como trapos De imundícia Porque nós somos Maus A nossa natureza É mal É má Mas Jesus Cristo Ele veio Para pagar o preço Por nós Aquele cinto Ele teve um preço Uma terceira Característica Do cinto de linho Deus Ele falou para o profeta Vai Jeremias Compra um cinto Um cinto de linho Paga o preço Pelo cinto O cinto é de material nobre Deus estava Ressaltando a santidade Deus estava Ressaltando o preço Que foi pago E a terceira característica Não metas na água O linho Ele é um material Duro É um material Rígido Mas Deus Ele alerta Jeremias Uma coisa Jeremias Não metas na água Não amoleça O cinto na água Coloque na sua cintura O cinto de linho Ele foi amolecido No corpo do profeta Outra característica Não é Deus Que muda a nossa natureza Não é nós Perdão Que mudamos a nossa natureza A nossa natureza É mudada por Deus Aquele cinto de linho Ele foi moldado No corpo do profeta Não foi mérito Do cinto de linho Ficar bom Ficar maleável Eu quero dizer Para você Nessa noite Que quando nós Aceitamos a caminhada Da fé É o Senhor Jesus Que transforma A nossa natureza Rude A nossa natureza Dura A nossa natureza Pecaminosa Tendenciosa Aos maus tratos Tendenciosa Ao pecado A concupiscência A mentira Ao engano A violência Nós Não nos tornamos bons Porque aprendemos A ser bons Por nós mesmos Nós aprendemos A sermos bons Aprendemos A termos atitudes boas Porque nós estamos Apegados A cintura Do nosso Senhor A cintura Do nosso dono Aquele que muda A nossa natureza Mas infelizmente O nosso discurso religioso O nosso discurso De triunfalismo Tem negado Essa característica Nós temos falado muito Das recompensas Das bênçãos E temos nos esquecido Das características Do chamado de Deus Para nós Falamos muito Às vezes Das bênçãos Elencadas Pela palavra de Deus As bênçãos Que são condicionais Se obedecer A voz do Senhor O Senhor fará Próspera A tua sementeira O teu plantio E nos esquecemos Completamente Das características Do chamado de Deus E o caráter Do chamado de Deus Inclui uma mudança Uma transformação Uma transformação Que não é fruto Da nossa vontade Apenas É fruto Da vontade De Deus E quanto mais Nós conhecemos A Deus Mais nós nos tornamos Dependentes de Deus Mais nós nos preocupamos Em entender Que nós não somos nada Que todos os dias Nós precisamos Nos arrepender Todos os dias Nós precisamos Pedir perdão Todos os dias Nós precisamos Ter essa natureza Transformada Essa natureza Moldada E no dia Que nós pensarmos Que estamos Bem diante de Deus É porque Estamos perdidos É porque Estamos desorientados Estamos Sem destino Estamos sem vida Estamos sem o Espírito Santo Porque o Espírito Santo De Deus Ele nos constrange O Espírito Santo De Deus Ele nos faz Mostrar Que nós somos Pecadores Que nós precisamos Da graça Em título Capítulo 3 O apóstolo Paulo Ele fala Não pelas obras De justiça Que houvéssemos feito Mas segundo A sua misericórdia Nos salvou Pela lavagem Da regeneração E renovação Do Espírito Santo Que abundantemente Ele derramou Sobre nós Por Jesus Cristo Nosso Salvador Para que sendo Justificados Pela sua graça Sejamos feitos Herdeiros Segundo a esperança Da vida eterna Efésios 2.8 Mas sois salvos Pela fé Isso não vem de vós É dom de Deus Não pelas obras Para que ninguém Se glorie Somos salvos Por Deus Para fazermos Boas coisas Para termos Boas obras Mas elas são Consequência De um coração Arrependido De um coração Contrito Na presença de Deus E uma quarta Característica Do cinto de linho O cinto Deveria estar Ajustado A cintura Deus Ele poderia Colocar outro Artigo Outra peça Outra peça Ele poderia Colocar as sandálias Ele poderia Colocar um chapéu Qualquer outra coisa Mas ele colocou O cinto Que fica pegado A cintura Ele fica ajustado Deus estava Mostrando para Israel A própria parábola Mostra isso Estava mostrando Para ajudar Eu vos escolhi Não para vocês Fazerem coisas Para mim Eu vos escolhi Para vocês Estarem ajustados Comigo Eu vos chamei Para que vocês Fossem íntimos Meus Infelizmente Nós temos Aberto mão Da intimidade Com Deus Muitas vezes Nós queremos Ser usados Por Deus Queremos ver As curas Acontecendo Queremos ver Os milagres Queremos ver Pessoas salvas Mas nós nos esquecemos Que Deus não nos chamou Para fazermos Coisas para Ele Apenas para isso Deus nos chamou Para sermos Algo Para Ele Vós sereis O meu tesouro Particular Vós não irão Fazer coisas Para mim Para mim Vocês serão O meu tesouro Muitas pessoas Têm aberto mão De serem tesouro De Deus Muitas pessoas Têm aberto mão Da intimidade De estarem apegadas Ao seu Senhor Apenas para buscarem Coisas de Deus E uma característica Clara da intimidade Aquele que é íntimo Ele tem pressa De estar na presença Do seu Senhor Porque vale mais um dia Na tua casa Do que mil Em qualquer outro lugar Salmo 34 Salmo 42 Como a costa Anseia pelas correntes Das águas Assim a minha alma Suspira por Ti Ó Deus Temos vivido Uma geração De pessoas Que Têm pressa Na oração Não sabem mais O que é orar Não sabem mais O que é Buscar a presença Do Senhor Se sentem Fadigadas Em buscarem a Deus Tal como está Escrito em Malaquias Que grande canseira Todos esses sacrifícios Quantas pessoas Têm pressa De receber uma oração De um momento Com Deus E os momentos Com Deus Que as pessoas Muitas vezes Se dedicam Passam a ser momentos Talvez De uma lavagem cerebral Muitas vezes As pessoas Abrem mão De raciocinarem A sua comunhão Com Deus A sua intimidade Com Deus De pensarem Na sua vida Como dizem 1 Coríntios Capítulo 11 Analise-se Pois o homem Assim mesmo E assim como A deste pão E beba A deste cálice Muitas vezes Nós abrimos mão De refletirmos Na nossa vida De vermos Onde nós estamos Errando De vermos Se nós estamos Agradando a Deus Se estamos Desagradando E temos perdido A intimidade Com o Espírito Santo Temos tido Muitas vezes Cansaço De buscarmos Ao Senhor E uma vez Eu ministrei Sobre isso Eu gostaria De repetir Que no céu Não haverá espaço Para pessoas ímpias No céu Não haverá espaço Para pessoas Que não amam a Deus E eu quero Falar isso com vocês Com toda a seriedade Se uma pessoa Não gosta de orar Se uma pessoa Não gosta de louvar A Deus Se uma pessoa Não gosta Do bem-ente de culto Se uma pessoa Não gosta De meditar na palavra Ela vai fazer o que No céu O céu se tornará Enfadonho para ela Porque no céu Tem tudo Que ela não gosta Tem louvor Tem cântico Tem a palavra Tem Deus Tem os crentes E o céu Não tem nada Que ela gosta Se a pessoa Gosta de prostituição Se a pessoa Gosta de adultério De mentira De violência Se a pessoa Gosta de engano Eu quero dizer Para você Nesta noite Eu sinto muito No céu Não vai ter essas coisas No céu Não vai ter espaço Para isso Quem quer ir para o céu Precisa de uma transformação Quem quer ir para o céu Precisa estar comprado Lavado no sangue De Jesus Quem quer ir para o céu Precisa estar apegado Ao dono Ao dono do cinto Muitas pessoas Quando nós O amigo de Deus, aquele que tem intimidade com Deus, aquele cinto de linho que está apegado à cintura do dono, à cintura do Senhor Deus, ele sabe o que o Senhor quer de sua vida. Ele sabe o que o Senhor quer de sua vida, ele não precisa pedir apenas sinais de Deus, mais do que pedir para Deus nos usar, Deus Ele quer que nós sejamos, Deus Ele quer que nós sejamos o Seu tesouro, Deus Ele quer que nós sejamos a Sua propriedade particular. E uma quinta característica do cinto de linho, o cinto ele se desapegou do seu dono e ele foi enterrado à beira do Eufrates. Segundo o texto bíblico, na tradução literal, nós entenderíamos que esse cinto ele foi deslocado pelo profeta cerca de 400 quilômetros, que seria a distância entre a região de Anatote e a região do Eufrates. Alguns intérpretes acreditam na retirada de um artigo, dessa palavra em hebraico, que representa na verdade um ribeiro nas terras de Anatote, presupondo que o profeta não percorreu essa distância de 400 quilômetros, apenas para ir colocar esse cinto na beira do rio. Seria uma distância muito grande. Mas independente de ter sido no ribeiro próximo de Anatote, ou propriamente no Eufrates, nós acreditamos aí que Deus Ele se utilizou de uma situação real, de uma situação literal, para fortalecer o significado da parábola. De qualquer forma, o cinto era o material físico que foi apodrecido. E nessa noite eu quero dizer para você a mesma coisa, Deus Ele se utiliza de situações da nossa vida, de situações dolorosas da nossa vida, para que nós possamos aprender, às vezes, da forma mais difícil, mas de uma forma que nós nunca iremos nos esquecer. Se nós entendermos que o profeta Jeremias, ele percorreu 400 quilômetros, só para enterrar o cinto, 400 quilômetros, para voltar para Israel, para ajudar, 800 quilômetros, a pé, ninguém acompanha ele na trajetória, não tinha nem dinheiro para isso, para pagar uma caravana para ir com ele. E depois ele percorreu mais 400 para ir buscar o cinto, 400 para voltar, nós vamos observar que houve um preço do profeta, e o profeta aprendeu talvez da forma mais difícil, para que o profeta pudesse dizer assim diz o Senhor, houve um preço muito alto para que o profeta tivesse autoridade de Deus, para falar a palavra de Deus. Da mesma forma, se nós queremos falar algo em nome do Senhor, nós precisamos ter experiência com Deus. O apóstolo Paulo, ele disse, ninguém diga que é o Senhor Jesus Cristo Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Ninguém está autorizado a dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo de Deus, porque na época de Paulo, uma pessoa que dizer que Jesus é o Senhor, ela está sujeita a todos os tipos de violência, a perseguições, então a pessoa só poderia dizer que Jesus é o Senhor, se tivesse convicção, se tivesse disposta a sofrer as consequências do chamado de Deus. E Jeremias, de semelhante modo, ele agiu assim, Deus se utilizou em uma situação literal para trazer um significado. E na quinta lição, o cinto afastado do seu dono. Jeremias, ele vai até a Ribeiro do Rio, a Ribeiro, então a Eufrates, propriamente a Eufrates, eu acredito que tenha sido o próprio Eufrates, enterra o cinto e vai embora. O cinto, ele tinha uma função, ele tinha uma função de estar apegado à cintura do seu dono, de ajustar as roupas do seu dono. Ele tinha a função de representar a força, porque os lombos eram onde estava a força do homem, segundo a cultura judaica. Mas enterrado no rio, eu quero fazer uma pergunta para você, qual era a função daquele cinto naquele lugar? Nenhuma. Aquele cinto, ele não tinha significado na beira do Eufrates. Ele está enterrado na beira do Eufrates, simbolizava que ele tinha buscado, ele havia buscado os deuses do Eufrates. Ele estava buscando aquilo que não era dele. Ele estava fora do seu lugar. E eu quero dizer para você, nessa noite, a mesma coisa. Você tem um grande valor para o Senhor. Você tem um grande valor. Deus, ele pagou um preço por você. Deus, ele escolheu você para ser o seu tesouro. Para você ser o seu cinto de ninho. Deus nos chamou para termos intimidade com Ele. Mas fora do nosso lugar, nós não temos valor nenhum. Aquele cinto, ele poderia ser de qualquer coisa. Ele poderia ser de ouro. Ele poderia ser do melhor material do mundo. Fora do lugar onde ele deveria estar, ele não tinha valor. Longe do propósito de Deus. Se nós queremos as coisas de Deus e não queremos estar próximos de Deus, as nossas conquistas, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, o nosso dinheiro, a nossa fama, elas não valem nada. E eu quero dizer para você, nessa noite, tudo aquilo que você quiser, sem a permissão de Deus, sem a presença de Deus, não vai ter significado. Não vai ter valor. Aquele cinto, ele tinha um valor, ele tinha uma importância na cintura de Jeremias. Mas na hora em que ele foi tirado da presença do seu dono, na hora em que ele foi enviado ao rio, e ele foi enterrado, ele apodreceu. E Deus, ele mostrou para Jeremias, da mesma forma, farei apodrecer a soberba de Judá e a soberba de Jerusalém. Por quê? A única coisa que sobrou para aquele cinto foi a soberba. Quando nós não temos Deus em nossa vida, a única coisa que nos sobra é o orgulho. É a nossa empáfia, é a nossa dureza de coração. E baseado nesse tópico, nós podemos elencar outros subtópicos, das consequências da desobediência. E Deus, ele fala, em Jeremias capítulo 13, versículo 10, este povo maligno. Quando Deus, ele refere-se ao povo como maligno, ele não está falando que era um povo de Satanás. Ele estava falando que era um povo mau. Segundo o texto bíblico relata, que a primeira consequência é da desobediência do povo de Israel, que não dão atenção às minhas palavras, que recusam ouvir as minhas palavras. Quando nós somos desobedientes a Deus, nós rejeitamos ouvir a palavra de Deus. Nós ignoramos a palavra, ignoramos a correção da palavra, ignoramos os conselhos de Deus. Segundo a colocação, recaminhe a segunda dureza do seu coração. Abandone o afastamento de Deus. Eles abandonaram a Deus e se tornaram autossuficientes. Pensavam que poderia ir em alguma coisa. Isso me faz lembrar a igreja de Lodiceia, que dizia que era rica, que dizia que tinha tudo, que tinha medicina, que tinha roupas, que tinha tudo. E Deus fala para a igreja de Lodiceia, mas eu tenho uma coisa contra ti. Que tu és pobre, tu és miserável, tu és cego e tu és nu. Eles tinham todas essas coisas. Eles tinham dinheiro, eles tinham fábrica de roupas, eles tinham colírio, o melhor colírio da região. Eles tinham tudo. Eles tinham fama, eles eram um entreposto comercial, eles tinham tudo. Mas Deus tinha uma coisa contra a igreja de Lodiceia. A igreja era pobre, miserável, cega e nua. Porque quando nós pensamos que somos autossuficientes, a única coisa que nos sobra é o orgulho. E Deus fez apodrecer o orgulho de Judá, o orgulho de Jerusalém. Uma quarta característica, a idolatria. A palavra de Deus continua no versículo 10. E anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles. Será tal como este cinto, apodrecido que para nada presta. E a última consequência da desobediência, a inutilidade. Eles não tinham valor nenhum. Eles não tinham valor para ninguém. Os deuses que eles adoravam, não poderiam socorrê-los. Os seus amigos do Egito, aqueles que eles eram tributários, aqueles que eles pagavam para terem mercenários no seu exército, não queriam contar com eles. Eles não tinham valor nenhum. A desobediência sugou Judá, sugou Jerusalém. Mas para encerrar essa mensagem, eu quero trazer uma palavra de consolo, uma palavra de esperança. Embora essa mensagem seja uma mensagem confrontadora, uma mensagem de juízo de Deus. Embora a mensagem seja uma mensagem de juízo, quando Jeremias agiu de enterrar o cinto na beira do Eufrates, ele esqueceu do cinto. Ele esqueceu completamente daquele cinto. Ele não sabia nem para que Deus queria que ele fosse percorrer uma distância tão grande, somente para enterrar um cinto. Mas quando Jeremias não lembrava mais do cinto, e o cinto estava apodrecido, não foi Jeremias que se lembrou do cinto, foi Deus. Eu quero que você preste bem atenção, bastante atenção nisso que eu estou dizendo, porque na hora que você não tiver mais valor, na hora que as pessoas que você pensava que poderiam lhe socorrer, que você abandonou a Deus e recorreu a essas pessoas, e você não valer mais nada, eu quero dizer para você que é o seu dono que vai se lembrar de você. Aquele cinto de linha não valia nada, aquele cinto de linha estava fora do seu lugar, aquele cinto de linha estava apodrecido, à beira do rio, à busca de coisas que não poderiam lhe satisfazer, mas na hora que ele não valia nada, o seu dono se lembrou dele, vai, até o Ibero, até o Eufrates, desenterra aquele cinto. Eu quero dizer para ele que ele não presta, que ele não vale nada, mas Deus, ele mostra uma coisa para nós, Deus, ele não se esqueceu do seu povo, Deus, ele não se esqueceu daquilo que era dele. E eu quero dizer para você nessa noite, se na sua vida você tem abandonado o Senhor, você tem se esquecido do Senhor, e você tem se tornado um cinto apodrecido, o seu valor para com Deus tem se tornado nada, eu quero dizer para você que você não se tornou nada para Deus, é o que você pensa. Deus, ele se lembra de você, ele lembra do dia que ele te escolheu, ele lembra quando você andava na sua cintura, quando você era íntimo dele, ele lembra de que você está enterrado, ele quer te desenterrar. Deus, ele mostra para Jeremias, Jeremias, você nem lembrava daquele cinto, Jeremias, mas vai até o Eufrates de novo, desenterra aquele cinto. Eu quero dizer para você, Jeremias, que eu ainda lembro dele. Em Isaías 49 está escrito, que pode porventura uma mãe se esquecer do filho que leva no ventre, ainda que ela se esqueça, eu de ti não me esquecerei. No Salmo 6 está escrito, porque louvar o Senhor todos os moradores da terra, porque foi ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Deus, ele tem um novo plano para o seu povo, ele tem um renovo, ele tem uma restauração, mas infelizmente, muitos de nós, tem escolhido apenas ficar apodrecidos, a busca de uma solução que nunca virá. E nessa noite, eu gostaria de perguntar, se existe alguém, que gostaria de reatar essa comunhão com o Senhor? Alguém que talvez se sinta apodrecido pela vida, alguém que talvez perceba, o pouco valor que representa no mundo espiritual, mas eu quero dizer para você, que você tem um preço, que Jesus pagou um preço por você, que você pode estar apodrecido, mas Jesus, ele pagou um preço, e ele quer restaurar a sua vida. Ele quer ter contato com você, ele quer restaurar a comunhão com você. Deus não escolheu você para ficar esquecido, Deus escolheu você para ficar preso à sua cintura, para ter intimidade com Ele, para ter comunhão com Ele. Infelizmente, muitas vezes nos esquecemos, de quem pode nos resgatar. Judá tinha os seus amigos, os seus mercenários, os seus contratados, mas nenhum deles se lembraria de Judá, somente o Senhor. Somente o dono do cinto, somente o dono do cinto, poderia lembrar, daquele que não, tinha mais valor para ninguém, mas para o dono, ele era lembrado, ele não foi esquecido. Eu quero dizer para você, nessa noite, você não foi esquecido, pelo Senhor. Deus, Ele quer restaurar, Deus, Ele quer renovar, a sua vida. E assim, agradeça a oportunidade, que o Espírito Santo de Deus, fale mais aos vossos corações, em nome de Jesus. Aplausos